Francisco das Chagas Marinho, 61 anos de idade, mais de 30 deles dedicados ao futebol. Marinho Chagas começou a carreira em 1969 no Riachuelo, time da Maria do Brasil. Não demorou muito e logo no ano seguinte o lateral esquerdo foi para o ABC. O Alvinegro conquistou o título do estadual de 1970, o primeiro de muitos. Em 72, Marinho foi emprestado ao Náutico. Foi o craque do pernambucano daquele ano. Em 72, Marinho ainda estava no Náutico quando recebeu a proposta para jogar no Botafogo. Você considera que essa foi uma das grandes oportunidades da sua carreira, Marinho? Para falar a verdade, Marcel, foi um sonho, né? Primeiro porque conheci o Maracanã. Em segundo, veio o campo de Garrincha, o campo dos ídolos da minha geração daquela época. Quarentinha, Nilton Santos, Zagalo, Caso Alberto Torres, Jairzinho, Paulo Serra Caju, Samarone, tantas férias, Roberto Dindamita, aquele pessoal tudinho. Depois que veio Zico, pessoal, que é a minha geração, né? Você fez história, né? Inclusive em cima do Pelé. É, eu fui, na minha estreia, teve uma jogada que lançaram para Pelé, aí Leona fechou e Nilton Santos fechou, o Brito. E Pelé botou no peito, Pelé botava no peito, ninguém tirava da frente dele, o negão tinha explosão de caramba. Ele botou no peito, bateu no chão e puxei por trás. Não dei vínculo que não estava nada na frente dele, quando eu dou assim, era eu que já saí jogando. Então ele não esperava aquilo ali, a minha cobertura. E a outra foi aquele vez de vez, eu fico e ia tocar para Jairzinho e dei balas pernas dele, sem ver, sem ver quem estava vindo. Aí depois o jogo falou, você é abusado, hein? Canhão do Nordeste. É, aí eu falei, mas você é meu rei. Mas foi em 1972 que veio a maior conquista do jogador. Marinho Chagas, o canhão do Nordeste, como ficou conhecido, estava na lista dos convocados que formaram a seleção brasileira na Copa do Mundo de 74. Marinho brilhou em campo, foi eleito o melhor lateral esquerdo do mundo. Me emocionou, ficou... O que passou na sua cabeça? Chorei, disse mãe, chorei de emoção. Pensei em Natal, pensei no meu pai, na minha mãe, pensei na cidade de Natal, que era muito pequena na época, não tinha aquela estrutura, nem TV tinha. Até para fazer transmissão de rádio, tinha que viajar para o Rio, sabe, e ficar, não existia celular. Marinho fez história por onde passou, jogou no Fluminense e no América de Natal, foi bicampeão paulista pelo São Paulo, treinou as seleções da Líbia e da Ilha de Malta na década de 90, deu alegria aos torcedores, foi feliz no futebol. Eu tenho que dizer para Deus, graças por tudo que me deste, a bola. Se não fosse a bola, hoje não seria Marinho melhor de todos os tempos. Marinho Chagas, irreverente dentro e fora do campo, um cara que pousou ao lado dos caras do futebol. Marinho Chagas, Angeles.